Olá, meu nome é Roslene dos Santos, darei início à apresentação produção de mudas e crescimento inicial de espécies florestais alternativas para sistemas ILPF no leste maranhense. O sistema ILPF é o cultivo de culturas agrícolas com arbusto e ou árvores, pastagens e ou animais. As espécies utilizadas foram o paricá, da família Fabácea, utilizada em lâminas de compensado, hípe amarelo, da família Bignoniácea, utilizada em marcenarias, carpintarias, móveis, forros, postes e morões, e o sabiá, da família Fabácea, utilizado em estacas, lenhas e carvão. Objetivo geral, analisar o desenvolvimento de espécies florestais nativas em sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta na região ILPF, fazenda Barbosa. E estes foram meus objetivos específicos. Experimento 1. Produção de mudas, emergência e desenvolvimento inicial. Realizado no Centro de Ciências de Chapadinha, Maranhão. Clima tropical, úmido, precipitação 1.875 mm e temperatura acima de 27 graus Celsius. A condução do experimento foi feita em casa de sombra de 50% de luminosidade. Delineamento foi inteiramente casualizado com dois tratamentos em 68 repetições e as variáveis analisadas foram porcentagem de germinação, índice de velocidade de germinação, altura da planta e diâmetro do caule. Experimento 2. Desenvolvimento das mudas em campo. Realizado na Fazenda Barbosa, Brejo, Maranhão, com clima subúmido, seco, precipitação de 1.200 e 1.500 mm e temperatura acima de 31 graus Celsius. As mudas foram implantadas com 85 dias após a germinação em 4 renques com 3 fileiras e 3 linhas de cada espécie. As medições foram feitas aos 4, 8 e 12 meses após a implantação. As variáveis analisadas foram altura da planta, diâmetro do caule, taxa de crescimento absoluto e taxa de crescimento relativo. Resultados e discussão. Experimento 1. O substrato preparado com esterco bovino é recomendado para a produção de mudas de paricá, IP e sabiá, já que forneceu melhores condições para o desenvolvimento das mudas. Experimento 2. O paricá e o sabiá foram as espécies que se destacaram nas taxas de sobrevivência e desenvolvimento em campo durante o período da avaliação. Conclusão. Os resultados satisfatórios observados em campo evidenciam o potencial das espécies para a implantação de sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta na região leste maranhense. Essas foram as referências utilizadas para o trabalho. E obrigada pela atenção.